Com 25 anos eu posso escorregar dentro do shopping. Um frio na barriga que não tá passando. Pura adrenalina. Cara, um tobogano meio do shopping é uma coisa que surpreendeu o meu dia. Realmente eu não esperava curtir uma adrenalina num lugar desse. Você se sente o próprio mente quando você tá tirando do pacote. Aí quando você desce, vai muito rápido. Parece um raio. Primeira parte da descer dá um frio na barriga que você não espera. Você fala, ah, é tranquilo, mas, nossa, dá um frio na barriga. Hashtag surpreenda o seu dia, hein, galera? Tchau, tchau.